E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou estar mostrando como abasteço meu carro sendo que eu vou estar mostrando como eu abasteço no posto de gasolina que seja full service que é o posto que vem algum frentista pra abastecer pra você, você paga o valor diretamente a ele geralmente dando uma gojeta aqui, isso é legal e no posto self service, que você mesmo vai, faz o pagamento, você pode pagar com seu cartão direto na bomba ou você vai ao caixa, fala o número da bomba que você está, dá o valor pra ele e você mesmo abastece seu carro, tá bom? Lembrando que aqui em Massachusetts também tem esses postos que são os full service, que tem frentista pois eu vi que tinha muita gente falando na internet que aqui nos Estados Unidos não existe frentista aqui em Massachusetts existem alguns postos, certo? Vamos lá então Vamos ali então galera, esse posto aqui, ele é full service, tá certo? Então vamos passar aqui agora Olha só, como ele é full service, vai vir alguém pra me atender, olha só Vou botar um pouquinho mais pra frente Esperar Oi gente Boa noite 10 por favor Sim Então aqui vai ser colocado 10 dólares Quem perguntou se seria gasolina regular Que é a gasolina que eu estou utilizando nesse carro aqui Então Passou aqui é 10 dólares, certo? Só que geralmente quando é full service, eu gosto de dar gojeta Então o cara está ali enchendo o meu tanque, às vezes ele sai no sol Ou no inverno, ele sai na chuva Ou mesmo abaixo de neve, né? Passando um friozinho Pra poder abastecer meu carro Então nada mais justo do que dar uma gojeta Eu sempre tenho esse hábito de dar gojeta quando alguém me serve algum serviço Então só um pouquinho, vou pedir 10 dólares Ok, obrigado, tchau tchau Pronto 10 dólares E assim que abastece quando é full service Ali ó, está escrito na frente do posto, ó Full service, estão vendo ali? Na plaquinha vermelha Então vou mostrar pra vocês agora em seguida como é no self service Vamos lá Beleza, e agora a gente vai aqui num posto que é um self service Você mesmo abastece seu carro É... eu vou estacionar aqui primeiro, é claro, né? Vamos lá Aqui está a bombinha ali do lado Só um pouquinho, gente Nossa, está um ventão forte Ó, e tem a opção aqui de pagar com cartão Que é o caso que eu vou fazer agora De pagar com cash, com dinheiro Daí vai lá no caixa e faz o pagamento Certo? Então vou botar meu cartão aqui Primeira coisa que é feito Opa, cartão de forma errada não dá Coloca o cartão Deixa eu remover o cartão Tá aguardando Vou botar aqui, pode ser débito ou crédito Vou botar crédito aqui mesmo Pediu pra mim colocar meu código postal Pediu pra mim tirar O negocinho aqui de abastecer Deixa eu guardar essa chave no bolso Selecionar qual grade Então, agora Tirei Selecionei Aqui é o máximo para abastecer o meu carro Desculpem pelo vento, gente Deve estar o vento bem forte o barulho Então, vou colocar algo aqui Não vou colocar muito Porque o tanque já está quase cheio Então eu vou estar colocando algo Só pra vocês verem como é Está ali contando Esse posto aqui está 2,13 A gasosa A regular Pronto, vou botar só 5 dólares Que está bom O tanque quase cheio Agora, o meu carro que ele pede pra Depois que terminar Aguardar 5 segundos Para ele liberar Porque ele não usa a tampa Entendeu Ele libera o bagulhinho ali Que abastece Prontinho Abastecido Então, aqui ele faz a pergunta Se eu quero recibo ou não Vou dar um sim Só pra vocês verem Ele vai imprimir o recibo Aqui, ó Prontinho Está aqui 5 dólares Vou mostrar aqui pra vocês Espera aí 5 dólares E vamos ver se tem a informação de táxi Aqui Não tem informação de táxi Nessa aqui Mas é assim Bem fácil aqui, né Vamos lá, então Vim pra dentro do carro Não deu pra ficar ali na rua O vento está bem forte Está bem gelado Embora tenha um sol lindão hoje Com esse vento aí Deu uma esfriada Deve vir pra dentro do carro Pra falar Então é assim Como eu mostrei pra vocês No posto Que é Self Service É esse que eu acabei de mostrar Você mesmo abastece seu carro E anteriormente eu mostrei pra vocês Um Full Service Que alguém vem e abastece pra você É Isso não diferencia na questão de preço, tá gente Ambos têm A mesma base de preço Só que no Full Service Eu particularmente Sempre dou gojeta E aqui no Self Service Você mesmo abastece seu carro Não tem ninguém pra você Dar gojeta, entendeu Então é isso aí, galera Assim que faço pra abastecer meu carro Muita gente perguntava Como fazer pra abastecer E sendo que Alguns até perguntavam assim Por aqui sem galão Alguns perguntavam se Quando a gente ia abastecer Pegava um galão Um galão Como é utilizado aí no Brasil E vinha e jogava aquele galão No carro de combustível Pegava outro galão E vinha abastecendo Não, não é assim A unidade de medida De líquido aqui É em galão Então o posto não utiliza Essa unidade de litros Como a gente faz no Brasil Por galão Na bomba Como vocês viram ali Normal Então é só Essa diferença mesmo De galão pra litro É a unidade de medida líquida Tá bom Então é isso aí, galera Quem gostou do vídeo Dê o like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva E se possível Compartilha esse vídeo Com seus amigos Até mais, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau